Fala galera, tudo bem? Está no ar mais um Acontece na Unisinos. E a gente vai te contar as melhores dicas que vão rolar na universidade nessa semana, então fica ligado! E a primeira dica é para a galera da Escola Politécnica. Ainda dá tempo de você se inscrever para a capacitação tecnológica em termocronologia de baixa temperatura. A capacitação inicia no dia 19 e vai até o dia 30 de junho. E ainda dá tempo de você se inscrever. Acesse o site para saber mais. Alunos da Escola de Humanidade, fiquem ligados! O Programa de Educação e Ação Social, o Educa-se, está com vagas abertas para o estágio curricular. Para se inscrever, você deve estar cursando em 2017-01 o estágio obrigatório em docência nos anos iniciais 1 ou 2. Se interessou? Envie um e-mail para educas.unisinos.br para saber mais sobre essa oportunidade. E tu já pode se inscrever para o processo seletivo de monitoria para o Programa de Práticas Sócio-Jurídicas, o Prasjur. Os monitores serão selecionados para o segundo semestre de 2017 e terão no máximo 14 horas semanais de atividades no semestre. Você pode se inscrever até o dia 7 de julho, mas fique atento aos requisitos necessários. Acesse o site para saber mais e conferir o edital. E você já pode se inscrever para os cursos de inverno unicínios. São várias oportunidades para dar aquele up no currículo e adquirir novos conhecimentos. No site, você pode conferir os cursos com as inscrições já abertas e marcar tua presença. E como a gente é muito legal, vamos dar algumas dicas nas próximas semanas. E a dica da semana é para a galera da saúde. Entre os dias 1º e 8 de julho, vai rolar o curso Boas Práticas na Manipulação em Serviços de Alimentação. Uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos em conteúdos ligados à qualidade dos alimentos. O curso acontece aqui em São Leopoldo e você já pode se inscrever. Para saber mais sobre os cursos de inverno, é só acessar o site. Bom, o Acontece na Unicínios fica por aqui. Uma semana que vem a gente volta com outras novidades. Até lá!